E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Brando e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui em um novo jogo de One Punch Man do Roblox E galera, esse vídeo aqui tô jogando aqui no novo jogo de One Punch Man do Roblox, que é o One Punch Man Awakening, mano E seguinte, mano, esse jogo aqui eu achei mais completo do que o último trailer, tem mais coisa pra fazer aqui, tem mais missões pra fazer aqui E eu gostei muito do sistema de jogo aqui, de treinar, que tipo, ele não foca você em ficar upando status, tá ligado? É que nem o outro também, esse aqui ó, tu fica upando, tipo, apertando Z, X, tá ligado? X não, X, o salto-ataquezinho aqui do Cyborg Mano, esse aqui você fica tipo upando e tem um pouquinho complexo de jogar na verdade, mas tipo, tem tudo mais dicas aqui embaixo mostrando como é que joga Então hoje eu vou jogar esse jogo aqui e caso vocês queiram mais vídeos de jogo aqui, mano, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Pra eu saber que vocês estão curtindo e eu trago mais vídeos do seu aqui, beleza? E é o seguinte, galera, ó, eu tô aqui, level 238, eu tô com bastante dinheiro e mano, se vocês quiserem, num próximo vídeo eu faço um vídeo mostrando de como upa aqui mais fácil Seu maluco veio aqui me atacar, ó, então toma aí, amigo, toma aí, toma aí, ó Ó, cara, ó, perdendo bastante vidas, hein, ó, deixa eu ver, é, acho que não tá perdendo tanto assim, por que ele perdeu só uma vez? Tá, pronto, vai embora aí Ah, mano, seguinte, ó, aqui nesse jogo tem alguns sistemazinhos pra você treinar Que um deles é o seguinte, aqui tem esse prédio roxo aqui, perto do spawn, tá, mano? E esse prédio roxo aqui, ele é interessante por causa do seguinte, galera Esse prédio roxo, ele te dá algumas missões que dão dinheiro XP No caso aqui tem algumas delas, eu vou pegar elas já já pra mostrar pra vocês Aqui, esse carinha aqui, ele troca você de classe, né, mano? No caso eu não tenho mais de spins e eu posso pegar super ou, mano Só que eu prefiro ficar com ciborgue que eu achei melhor, tá, ligado? Então, ó, esse cara tá tentando bater, impressionante, eu acho que tá tentando bater, mas... Ah, cara ousado, mano Sai daí, mano, sai daí, ó Mano, eu tô com um ciborgue, tredo, é uma de classes maravilhantes desse jogo aqui E, mano, eu acho que é uma classe boa, tredo Tipo, a galera fala pra mim que é uma classe boa Se bem que fala também que aqui nada é muito, tipo, muito melhor, tredo Eu não tenho o exato melhor Mas, ó, aqui tem esse shopzinho que vem algumas coisas Tem esse dojo pass, tem esse large hidden potion Tem um monte de potion aqui Tem como você comprar spin e tem como você comprar esse monster cell Então, ó, eu não vou usar esse monster cell ainda Que eu vou guardar isso aqui pra outro vídeo Que eu não sei direito pra que que serve Então eu não quero usar agora sem saber Mas eu vou gastar aqui, ó, um pouquinho em spin, tá ligado? Ó, vamos ver aqui, ó Vamos comprar um pouco de spin aqui, ó Comprei um pouquinho de spin aqui Eu não sei quantos exatamente eu comprei Mas vai lá ver agora quantos que eu tenho aqui E, mano, esse dojo pass é o seguinte Já mostro pra vocês como é que ele funciona Mas acho que eu vou trocar o ciborgue aqui Vamos ver pelo menos quantos spins eu tenho Tem um 6 Então, vamos dar uns spins aqui Vamos ver se a gente pega uma coisa interessante A gente pegou alien Mano, alien pode ser interessante Aí eu vou ficar com o alien Vamos ver como é que é o alien Eu acho que pode ser interessante Acho que pode ser interessante Vamos ver aqui, ó E olha, mano, que roupinha da hora, mano Que eu peguei Tá, aí vamos fazer assim A gente já vamos sair andando aqui E é o seguinte Ah, esse dojo pass você compra lá na loja Você tem que botar ele na mão E aí é quem você vai falar o tempo que você tem no dojo Você entra nessa partezinha aqui E tu tá no dojo, trago E a partir daqui Tu começa a treinar aqui Porque o dojo Aqui, ó, galera Se você clicar aqui, ó O dojo ele te mostra O quanto você tem que, tipo Ele te upa mais rápido, trago Ele é meio que um boost no seu status, ó Aí se você ficar clicando aqui Tipo, o Z, por exemplo Aumenta a tua energia, ó Tem tudo explicadinho aqui, ó Cadê, ó Ele explica mais ou menos aqui, ó Tem todos os ranks, tal Que cada classe, tipo, é melhor, trago Tipo, no caso Cyborg Esper E alien São energia Então vou upar energia Aqui Fala como upar Tipo, aqui, ó O Z Ele, tipo Te treina um pouco O B O negócio Vai explicando que certinho, trago Aí o Z, no caso, ó Deixa eu tirar aqui, ó O Z Ele upa energia O B Ele upa defesa O N Ele upa estamina O M Upa strange E a Gilead Tu tem que ficar dando dash Que é apertar duas vezes o W, tá ligado Aí é isso No caso, como o meu é focado em Energy, né Energia Eu vou upar um pouco aqui Minha energia E depois Assim que eu chegar em 300 de energia Mais ou menos Eu vou tentar achar alguma missão aqui Pra gente tentar enfrentar, mano Porque eu tenho que aproveitar Que eu tenho 10 minutos do jogo ainda E não se preocupe Que o tempo do jogo Ele só é contado A partir do que você tá aqui dentro Ele não é, tipo, lá fora Lá fora, tanto faz, trago O bagulho, ele tá aqui dentro Então, é isso, mano Ó, e eu tô de alien também Eu vou explicar pra vocês Como é que vai pra liberar Todos os golpes também Porque esse jogo é bem Difícilzinho de jogar, mano Tipo, ele é, tipo Chatinho de jogar Não é que nem o outro Que é de boa, trago Outra bem de boa de jogar Esse aqui não Esse aqui Ele é bem explicadinho Vamos ver, ó Ó, deixa eu ver aqui Sete Aí um pouquinho mais De oito Vamos lá Noventa e nove E... Vamos, vamos Trezentos, trezentos, trezentos E... Trezentos, boa, tá Então, com 300 de aqui Então, vamos sair daqui Vamos ir aqui pro return E pronto Retornamos E... Ah, não Voltou pra cá Ó, você vê que tá 10 minutos de 3 10 minutos de 2 Eu saí 10 minutos de 2 ainda, trago Então, tipo, ele fica travado nisso aí Eu tô como alien E é o seguinte Se eu clicar nesse papelzinho aqui, ó Ele fala os ataques que eu tenho No caso, é nível 1 Nível 35 Nível 100 Trezentos, 50 Setecentos, 50 Mil Quinhentos, 2 mil Esses aqui são todos os poderes que eu posso usar Só que pra isso eu preciso aumentar de nível E pra aumentar de nível Eu tenho que vir aqui Nesse... Nesse muralzinho de quest, trago No caso, eu acho que eu vou pegar esse criminal leader aqui, ó E vou lá enfrentar ele, ó E assim, você pega a missão E vai aparecer uma seta indicando onde o oponente está No caso, a seta tá ali Então eu vou pra lá Pra derrotar ele, trago Então, é bem de boa Inclusive, como, tipo, esse jogo é fácil de upar Você vê que enquanto eu dou dash O meu nível vai subindo, ó Você vê, ó Vou apertar agora pro dash Ó, meu nível subiu Porque o dash, ó, galera Tá aumentando o meu agility, trago Então, é isso, mano Ó, vamos ver aqui Ó, vamos apertar o X aqui Vamos jogar aqui nele, ó Ó Nossa, eu não sei o Kamehameha nele, mano Meu Deus Meu Deus, calma Eu acho que o Ciborgue era bem melhor que o Alien, mano Eu acho que o Ciborgue era muito melhor que o Alien Ele ia ter ficado no Ciborgue mesmo, hein, mano Vou tentar pegar o Ciborgue depois Porque vai que, tipo, eu dou sorte de pegar ele de novo Tipo, aqui não tem o mais raro Tipo, depende do que você quer jogar, trago Então, é, tipo, é bem balanceado Depende do seu modo de jogo Não depende muito da classe que você pegou Se é melhor, não Mas pra mim, eu achei o Ciborgue o melhor Até agora Porque o Ciborgue, ele tem um ataque Que é o Lança Chama De que ele vai meio que infinito, trago Ele vai até você acabar a tua energia Ou até você É... Parar de usar ele Então, vamos derrotar aqui esse boss E, ó, tô nível 244 Enquanto eu ataco ele Vou upando também Porque eu tô upando É... Estamina, se não me engano Não é energia, não sei Então, ó, vamos atacar ele aqui Vamos... Eita, eu dei dash aqui pro lado Vamos jogar um Kamehameha nele aqui Meu Deus, saiu aqui de perto Boa Derrotei ele aqui, ó E 244 Eu fui pro 256 E com isso também Meu status também aumenta um pouquinho Tá vendo? Então, é basicamente isso, galera Que se upando esse jogo aqui É bem de boa Tem alguns códigos pra você upar bem rápido também Mas isso eu vou fazer um próximo vídeo Explicando certinho Como é que você vai fazer Pra upar rápido nesse jogo, né, mano? Tipo, se eu pôr 250 níveis Em questão de segundos É sério Em questão de segundos Com esses códigos Que eu vou passar No próximo vídeo, mano Então, ó Depois de amanhã Eu vou soltar esse vídeo aqui Dos códigos Caso vocês queiram, beleza? Então deixa muito like aqui Pra ensinar vocês certinho Como é que joga Então, vamos ver aqui, ó Vamos trocar o Alien Porque eu não quero mais o Alien Quero o Cyborg de volta E vamos ver, vamos ver Esper... Esper não, tô afim de jogar Não quero o Cyborg, cara Eu quero o Cyborg Ninja também, tô afim de jogar Ah, Cyborg, 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 Cyborg Cyborg E Super Human Super Human não é tão bom aqui no jogo, galera Sério, Super Human não é tão bom Então, onde eu não achei Cyborg, perfeito Clica aqui em Accept e pronto E, galera, lembrando Sem você dar spins aqui Você tem que clicar em Accept Senão você não vai conseguir Tua raça, tá ligado? E depois tem que vir aqui E clicar em Save Pra aí você vai salvar Porque se você sair e não salvar Não vai, tipo, você não vai conseguir nada Então, você tem que salvar, mano Você tem que salvar Senão você vai se ferrar um pouquinho depois Você vai perder tudo que você fez Então, mano Toma cuidado com isso aí, tá Toma cuidado Ó Vamos... Eita, né? Nesse bicho aqui não, mano Deixa eu fechar isso aqui, ó Vamos pegar aqui a missão Vamos ver Tem esse Weathered Wolf Isso aqui Mas acho que não conseguiu Tá ele Deixa eu ver, ó O Criminal Leader Deu 750 de XP Eu quero pegar Um que pelo menos dê mil Mil de XP Mil de XP Mil de XP Tá ironia Vamos ver aqui essa ironia Da 1500 de XP Não, da 3000 de XP É o louco, mano Ah, mas é aqui do lado Vamos ver Vamos ver se eu consigo derrotar ele, ó Ele tá aqui, ó Tá ironia Vamos ver, ó Ó, esse aqui é o ataque, galera Que eu falei pra vocês, ó Que é lançar chamas, ó Dá pra derrotar o Tyrone, velho Só que é bem dificilzinho Eu acho que é bem dificilzinho Derrotar ele, ó Eu vou ficar aqui girando a volta dele, ó A minha energia vai acabar Então eu vou parar aqui, ó Lançar os missilzinhos nele E vou lançar aqui, ó Nele, ó Pronto Aí espera a minha energia voltar um pouco Aí, ó Eu vou vir aqui, ó De novo Os Flame Tower, né, mano Aí, ó Pronto, tá com a minha energia No caso, eu vou ter que ficar Girando em volta dele agora um pouquinho Até pegar a minha energia inteira de volta, né, mano Será que eu consigo atrair ele pro spawn, mano? Acho que eu consigo, hein Acho que eu consigo Não sei, vamos ver Ó Eu tô já tirando metade da vida dele Isso é muito bom Isso é muito bom, né Eu tô com medo, tipo, de De me reiniciar, trago Não, ele não consegue Deixa eu tentar fazer assim Deixa eu me reiniciar Me reiniciar Tomara que ele não regenere a vida, mano Tomara que ele não regenere a vida Deixa eu ver Porque se eu me reinicio Eu pego a minha energia de volta, trago Então eu vou voltar pra lá Vamos ver Eu vou voltar pra lá Porque se eu voltar pra lá Eu vou estar com a minha energia de volta E se ele tiver com a vida ainda certinho Vai dar Vai dar bom Deu bom, deu bom, deu bom, galera Vamos lá Ele não aguarda rancor de mim Isso é muito bom Isso é muito, muito bom Vamos ver, ó Deixa eu vir aqui e derrotar ele Isso aqui, mano Tipo, é muito difícil Eu não recomendo você pegar Uma missão de um boss Muito acima de você Porque você tem que dar pelo menos Dez dano nele, trago Pra funcionar Porque é isso, mano Se você não dá pelo menos Dez dano nele Tipo, você não vai conseguir pegar A kill dele Eu tentei derrotar O rei do mar profundo E não consegui dar dez dano nele Eu fiquei, tipo, uns dez minutos Bateu nele Não consegui dar dez minutos de dano E isso acabou dificultando Bastante as coisas, trago Eu tive que ir pra outro bicho No caso, eu vou tentar derrotar Essa Tyrone aqui Porque ele eu acho que eu consigo, mano Ele é, tipo, um prisioneirozinho comum Ele é um pouquinho forte Mas eu acho que dá, mano Vamos ver Vamos continuar upando aqui, ó Ó, daqui a pouco Eu já tô nível 300, mano Será que eu pego o nível, tipo, próximo a 300? Acho que eu pego o próximo a 300 Dez derrotando esse Tyrone aqui, hein, mano Tenho quase certeza Eu não tento derrotar ele aqui, ó Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó Flame Tower Flame Tower Vamos, vamos, vamos Nossa chama, né, mano Em português é aqui Pra galera entender o que é Flame Tower Isso que muita gente não vai entender também Porque tô falando em inglês Aqui o bagulho Vamos ver, ó Ó, vamos Vamos jogar aqui esse negócio nele Dá um dano bem porcariazinho Sendo bem sincero Vamos ver, ó Tá bom E acabou aqui o negócio Vamos ver agora, ó Vamos usar chama de novo Cadê, ó Tá, vamos reiniciar pela última vez agora Que eu acho que agora a gente derrota ele de vez, mano Acho que agora a gente derrota ele de vez Eu tô bem curioso pra saber Quanto de nível que eu vou ganhar Por derrotar ele, mano Quanto será que eu vou pegar de nível Por derrotar esse bicho Esse Tyrone aqui, né, mano Vamos ver, ó Eu não quero dois jogos no negócio Na mão, não, velho Vamos ver, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dessa vez é o fim dele Dessa vez é o fim dele, galera, ó A vida dele lá embaixo A vida dele lá embaixo, ó Derrotamos Tamo 250 e pouco Agora tamo 280 e pouco, mano Tamo bem próximo de 300 Tamo beirando os 300 E meus statuses tamo bem altos também, ó Tamo chegando aqui Agile de 72 N de 341 Strange de 286 Tamo, tamo, galera Tamo indo Tamo indo Tamo indo Bem bom E se vocês quiserem Façam um vídeo depois Explicando como vocês podem Poder pagar uns 250 Nils XP Em questão, tipo, de segundos Tá ligado? Então é isso aí, galera Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você quiser ver o próximo vídeo Aqui Lembrando que eu posto vídeo Todo dia, ao meio-dia E me segue no Instagram No meu Twitter aqui É arroba Breno RJ com zero Beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo E falou! Tchau! Tchau! Tchau!